A CIDADE NO BRASIL Estamos a falar de dois jovens da aldeia, de Savambi 2, no caso mais conhecido pelo bairro 5, aqui em mais ou menos 12, 13 km da sede da comuna do Cambuengo e mais ou menos 41 km da sede do município do Mungo. Um é comerciante e o outro é pedreiro. Que ano é que vocês vieram do Savambi 1 para o Savambi 2, no caso do 5? Aqui viemos no ano de 2014. 14? 15? 14. O que vocês querem dizer para mim? Para mim? Não. O que é isso? 15? 15? 15? 15? 15? 15? 15? 15? 16? Estimulada na minha vida. Eu quero fazer uma outra filha. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a minha amiga. Eu quero agradecer a minha vida. Porque ela é muito importante. Como eu aprendi a minha mãe, eu aprendi a olhos, eu vou falar com os trabalhos, porque é melhor que eu alterca. Você depende da sua vida. Quando você vai falar com as pessoas, você está pensando em uma vida. O jovem, o comerciante, faz as compras no município, traz para a aldeia. Há muitas dificuldades de estradas, de ligas de comunicação terrestre, as estradas não estão boas. E isso contribui negativamente para as suas atividades comerciais. Às vezes, chegando à aldeia, os aldeões gostam ou gostariam de comprar no preço que se pratica no município. Mas o comerciante compra um preço no município, tirando os gastos, a carga e as dificuldades na estrada. Claro, como comerciante desejava ou desejaria ter o lucro. E uma das perguntas que fiz é se os aldeões têm dinheiro ou fazem troca. E a resposta é que há épocas. Quando há épocas de feijão e de milho, às vezes a prática é fazer troca. O produto que se traz do município para a aldeia, trocando com feijão, milho ou outros. E se for o caso de que as suas têm dinheiro, as pessoas também podem pagar a dinheiro. Quais são os maiores produtos que traz do município para a aldeia? Sim. Óleo, sabão, açúcar, massa alimentar. Quais são as outras coisas, bolachas e na parte também do ver do álcool, peste, cigarro, cerveja. E o que é que mais vende, que as pessoas compram? Dentre isso tudo que citou, o que é que mais as pessoas compram? Açúcar, sabão, o sal. Ok. Entende-se porque são coisas da primeira necessidade, né? Do dia a dia. É. Então, quer dizer que aqui as suas já não comem sem sal, já não comem sem óleo. Ou ainda podemos encontrar pessoas que também nem têm condições para comprar óleo ou sal? Pessoas que aqui, pessoas que comem sem sal, aqui não encontramos. Mas na parte do óleo, muitas pessoas mesmo aqui na aldeia comem sem óleo. Sim. Porque é um produto mais caro, né? Sim, é mais caro. Aqui, o panguá é o kutunga. O panguá é o kutunga, o mole é o múchálua. O mole é o múchálua. O mole é o múchálua. Eu não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu. Depende do trabalho, do trabalho, do ajuntamento, ou se você não pode fazer isso. Se você não se sente que eu sou um dia, eu não sei se eu. Eu não sei se eu, eu não sei se eu, não sei se eu. Eu não sei se eu, não sei se eu, eu não sei se eu. Eu vou pedir que você esteja no meu corpo, mas eu realmente não me importava o que você fez. Porque você não falou assim, você não falou assim, você não falou assim, mas eu disse assim, eu não falei assim, mas você não falou assim. O que é isso? 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 O que é isso?